E aí, turma, quer saber quanto vai custar essa sandália para o cliente? Quer? Então, ó, vem comigo que eu vou mostrar para você como precificar o seu artesanato, vem? Bem, turma, vamos agora ao tapete da sandália. Ó, primeiro nós começamos aqui, ó, custo de negócios. Outros custos, isso aqui é lacinho que você bota no presente, papel do embrulho, né, o cartão que você dá, tá? Tá? Margem de lucro, aqui é quanto você quer ganhar, gente. Vou botar aqui, vou deixar 100% aqui, mas você pode alterar isso aqui para 50%, 200%, quanto você quiser. Tempo gasto na peça, vou deixar aqui com 2 horas, tá bom? Salário aqui, você também tem que saber o que é. Qualquer coisa, é só clicar aqui do lado, ó, que aparece o que significa, tá bom? Esses pontinhos vermelhos aqui, é tudo significado de cada quadradinho, cada retângulo desse aqui. Então, vamos lá, como eu usei jean, gente, ele me custou uma calça, 10 reais. Esse jean, gente, eu não vou botar aqui porque não dá para você calcular porque não foi metragem, foi calça, né? Então, nós vamos fazer um cálculo no custo do material depois, tá bom? Então, vamos lá. O que eu usei aqui? Manta. Quanto é a manta, gente? A manta, essa manta eu pago 14,40 a manta. Ela tem 1,40 de largura. Normalmente, eu compro 1 metro, tá? E a largura, né? 1,40. Quanto corte você vai fazer? 1. Qual o comprimento? 0,58. Qual é a largura? 0,30. Pronto, ó lá. Essa manta saiu por R$1,79. Ó, a manta. Valor, R$1,79. Quantidade. Eu não preciso mexer em quantidade, então é 1 porque tudo já foi calculado lá do outro lado. Então, eu repito 1 para aparecer aqui R$1,79, tá? O que mais que eu gastei? Forro. Esse forro, gente, é a mesma coisa. Eu paguei mais barato nesse forro. Esse forro foi R$11,50. Então, aqui, ó, eu só vou mexer no valor. Aqui tudo vai ficar igual. Forro é um só, o tamanho é o mesmo. Então, esse forro, ó, tá me saindo a R$1,43. Vou fazer a mesma coisa, ó. Passar pra cá, R$1,43, deixar um, botar um aqui, tá? Que vai sair aqui R$1,43. Aí, esse tecido amarelo aqui, foram faixas de 37 centímetros por 2 centímetros de largura. Então, nós vamos vir aqui, ó. Esse tecido aqui me custou R$17,90. Tá vendo? Até a faixa você pode calcular. Ele tem R$1,40, tá? Normalmente, eu compro 1 metro. Aí, você vai medir a faixa. Ó, essa faixa tem 40 centímetros. Aqui, ó, quantas faixas eu vou ter dela? 2 por 40 centímetros, ó, 0,40. A largura de 2 centímetros, 0,02 centímetros. Então, essas duas faixas aqui, ó, me saíram por 20 centavos. 0,20 centavos. Continua aqui no 1, aqui no 1. 1 e 20 centavos. Tá? Linha, gente, eu nem computo a linha. O que mais que teve aqui? Ah, teve as flores. Aí, flor não é tecido, né? Você já comprou pronta. Você vai colocar aqui, ó. Flores. Eu compro um pacotinho por R$5,50. Cada pacotinho vem 5. Eu gastei 3. Então, a flor foi mais cara que o tecido. Ó, foi R$3,30, tá vendo? Então, o custo dessa peça aqui, com forro, com a manta, com tudo, foi R$6,72. O jeans, gente, eu comprei esse jeans por R$10,00 a calça. Então, vamos dizer que cada perna custou R$5,00. Eu usei a metade de uma perna aqui. Não, não. É, eu usei a metade de uma perna. Vamos botar que eu usei uma metade de perna, tá? Então, eu gastei R$5,00. Diz caro esse, hein? R$5,00. Boto um. Boto um aqui, porque já fiz todas as contas de cabeça. Então, essa peça de custo, gente, me saiu a R$11,72, tá? A linha, gente, é uma coisa muito irrisória, então eu nem coloco. Se você quiser, bota aí 0,3 centavos, tá? Porque nem entra no cálculo. E os outros cálculos já estão aqui em custos de negócios. Então, agora nós vamos aqui. Vai manter os 100%? Ah, não, Cláudia, eu quero 90%. Não quero 100%. Então, você muda aqui para 90%. Aí, aqui no resultado, pronto, ó. Aqui no resultado já tem o custo da hora, custos fixos, outros custos. Custo de material, que foi R$11,72. O seu lucro, porque você botou 90%, tá? Comissão e imposto não tem, você não paga. Então, total, essa sandália está saindo por R$54,76. Aí, você vê, tá bom ou não tá bom. Você movimenta a margem de lucro para cima ou para baixo. E aí, gostou da aulinha? Rápida, né? Agora, já sabe como precificar o seu trabalho, tá vendo? É só adquirir a minha calculadora. Calculadora fácil de artesanato. Do ateliê, Cláudia Velasco. O link está aqui embaixo. Aproveita. Está com o precinho, ó, pequenininho, porque vai aumentar, hein? Fui! Mas volta!